Olá, hoje é um dia especial. Habitualmente vocês não me veem com máscara, porque eu também vou a muito poucos sítios. E hoje é um dia especial, porquê? Porque tomei hoje a segunda dose da AstraZeneca. Ou melhor, foi ontem. Foi ontem, exatamente. Exatamente, vim e cheguei lá e disse que vinha para tomar a segunda dose que tinha sido adiantada. E esperei por ali um quarto de hora, diz que havia outras pessoas com uma hora marcada. E pronto, lá chegou a minha vez. E o facto é que não tive qualquer sintoma contrário, ou negativo, ou doloroso. E estou aqui a confirmar a AstraZeneca, pelo menos mal, até agora não fez. Nem doer o braço, nem coisa nenhuma. Esperemos que possamos viver mais meia dúzia de anos, não é? E que se vier a acontecer a necessidade de uma terceira dose, pois terá que ser. As coisas são coisas que acontecem e temos que acompanhar as coisas conforme elas vão sucedendo. E não estarmos sempre com o espeto na mão para criticar tudo e todos, porque, na verdade, são coisas novas e as pessoas não são deuses. As pessoas não sabem tudo e é por isso que temos que ter compreensão com as coisas que estão a acontecer e tirarmos cá para fora também o sorriso dos olhos, que é muito importante vermos o sorriso de quem passa, se não puder ser de uma maneira que seja no olhar de quem encontramos e de quem passamos. Porque uma das coisas que eu tenho verificado é que as pessoas passam umas pelas outras quase como se fossem sombras. Um abraço. Até sempre. Já agora vou dizer a data. 2021. 7. Dia 3.